Olá, amigos! Muito bom dia a todos! Depois de mais um feriado, o AgroLink News, o seu podcast diário do agronegócio, está de volta. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e nesta terça-feira, dia 16 de novembro de 2021, nós vamos falar sobre o crescimento nas exportações de carne suína. Destaque ainda para o avanço na produção de grãos no estado do Paraná. Além disso, vamos trazer a previsão do tempo, os indicadores econômicos e muito mais. Acessando agroolim.com.br, você fica por dentro de tudo o que acontece no agronegócio. Nesta terça-feira, destaque no nosso portal que a safra 21-22 de soja deve passar de 140 milhões de toneladas. Com isso, a produção deve crescer mais de 3% em relação à safra passada. Já a cotação do boi gordo subiu R$ 12,00 por arroba em São Paulo. A arroba do boi gordo fechou a última semana sendo negociada acima de R$ 290,00. As exportações de ovos também registraram alta superior a 138% ao longo deste ano de 2021. O resultado das vendas de outubro gerou uma receita superior a 1 milhão e 300 mil dólares. Boas notícias do agronegócio brasileiro estão lá em agroolim.com.br. E nós abrimos esta edição também, trazendo uma boa notícia que vem da cadeia da suinocultura. É que as vendas para o exterior aumentaram no mês de outubro, quase 100 toneladas vendidas já para o exterior. A repórter Aline Meladete acompanhou as movimentações do mercado e nos traz um resumo aqui no nosso podcast. Muito bom dia! Bom dia, Rivas. O Brasil registrou um aumento nas exportações de carne e suína no último mês de outubro, tanto na venda in natura quanto na de processados. Os dados da Associação Brasileira de Proteína Animal, compilados pela Carnetec Brasil, mostram uma alta de 11,9% no mês anterior. Com mais de 99 mil toneladas vendidas para o exterior, o faturamento foi de 217 milhões e 900 mil dólares, uma alta de 9,3%. No acumulado do ano, as vendas externas de carne e suína já ultrapassaram a 967 mil toneladas, um volume 13,4% maior do que em 2020. A receita do setor também subiu, superando a barreira dos 2 bilhões de dólares. O principal comprador segue sendo a China, para onde já foram exportadas mais de 480 mil toneladas de carne e suína produzida no Brasil. Os detalhes sobre as exportações do mercado suíno estão no portal AgroLink. Rivas. Obrigado pelas informações, já que nós estamos falando sobre a suínocultura destaco, que na semana passada o governo brasileiro anunciou o envio de 500 mil dólares para combater a peste suína africana, isso na República Dominicana e também no Haiti. A doença já foi detectada nesses países e agora nações vizinhas buscam evitar que ela se alastre. O anúncio do investimento foi feito na semana passada durante uma reunião interamericana sobre o tema. Os recursos disponibilizados fazem parte do programa de parceria entre o Brasil e o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. Há então as ações brasileiras para evitar a chegada da peste suína africana aqui no Brasil. Nós viramos a pauta aqui dentro do programa para falarmos agora sobre agricultura, em específico a produção de grãos no Paraná. É que na semana passada foi anunciado o encerramento do plantio da primeira safra de milho no estado. As condições climáticas favoreceram os produtores que conseguiram encerrar a semeadura do grão antes do final da semana passada. Agora, segundo o economista do Departamento de Economia Rural, o DERAL, a expectativa é de uma boa produtividade nos mais de 420 mil hectares plantados, próxima ao recorde da safra passada. A área estimada para a atual safra de milho no estado do Paraná é de 423 mil hectares. A maioria do que foi plantado já está na fase de desenvolvimento vegetativo. O levantamento a campo mostra que 96% estão em condições boas, enquanto os 4% restantes apresentam uma situação mediana em termos de qualidade. Se não houver alteração no cenário, a expectativa é que o estado colha 4,1 milhões de toneladas do produto, o que representaria um aumento de 32% em relação à primeira safra do ciclo do ano passado. Se os números forem confirmados, a produtividade ficará em 9,7 mil quilos, quase 10 mil quilos por hectare, bem próximo do recorde da safra 19-20. A previsão é de que a colheita do milho no Paraná inicie em janeiro e se estenda até o mês de abril. Outra cultura que se aproxima do fim do ciclo é o tribo, que está próximo de encerrar o seu período de colheita. O Paraná é historicamente líder na produção nacional do cereal. Nesta reta final da safra, está vendo os preços em alta. Segundo Deral, em média os produtores receberam R$ 87,34 pela saca de 60 quilos do trigo, isso no mês passado. Este valor é quase 30% superior ao registrado em outubro de 2020. Esse quadro colaborou para que os produtores de trigo no Paraná diminuíssem o ritmo da comercialização, na expectativa de que os preços continuem evoluindo. É o que explicou o agrônomo do Deral, Carlos Hugo Godinho. A disponibilidade do trigo nesse ano está praticamente no seu auge agora. A gente está com pelo menos em torno de 90% da safra já colhida e isso faz com que o mercado esteja abastecido. Em contrapartida, o produtor está fixando um pouquinho menos o preço. Esse produto já está disponível para os moinhos, mas o produtor está esperando um momento melhor de valorização do trigo para fixar o preço, dadas essas variações cambiais que a gente tem hoje e mesmo variações do preço internacional do trigo. Ainda conforme Godinho, essa disponibilidade em breve vai se somar ao ápice das colheitas na Argentina e também no Rio Grande do Sul, que são mercados importantes para a formação do preço paranaense. Agora a gente muda a pauta e vai até o estado do Mato Grosso. Vamos falar sobre política ambiental. É que o governo do estado está cobrando um pagamento maior pelo cumprimento das metas de desmatamento. O repórter Igor Gabriel explica essa situação. Em reunião com representantes de instituições mundiais que apoiam o programa REM, o governo do estado está acertando uma nova parcela de recursos pelo cumprimento das metas de redução de desmatamento. O valor das duas parcelas é de quase 200 milhões de reais que serão investidos em ações estruturantes na área ambiental. Mato Grosso é o estado que mais conseguiu reduzir o desmatamento ilegal da Amazônia, com redução de 20,5% de 2020 para 2021, além da redução de 52% nos focos de calor, considerada uma queda expressiva se comparada aos anos anteriores. A secretária de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, Maurem Lazarete, destacou que através dos dados da redução foi possível mostrar que Mato Grosso também é o maior produtor de commodities do Brasil. Segundo Maurem Lazarete, a apresentação chamou a atenção de investidores, empresários e representantes de nações durante a participação da comitiva estadual na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021-COP26. Mato Grosso, por exemplo, é o maior produtor de alimentos. do Brasil e um dos maiores do mundo e, mesmo assim, ainda mantém 62% do território preservado e outros 6% em recuperação. Reportagem Igor Gabriel. Obrigado pelas informações. Agora vamos saber como fica a previsão do tempo. Manhã de terça-feira, os detalhes com ele. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá Lucas, muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Vamos lá, o padrão de chuvas que nós temos hoje é bem característico da primavera. Nós temos a Alta da Bolívia, que é um sistema de ventos em 10 km de altitude que favorece o levantamento do ar na superfície e que, em conjunto com uma atmosfera quente e úmida, resulta em nuvens carregadas. As chuvas ficarão bem distribuídas sobre o centro-oeste e região norte e nas áreas produtoras do Mato Piba. Essas instabilidades poderão ser fortes, gerando acumulados acima dos 40 mm na grande região do Pantanal, sul do Maranhão, além de pontos ao sul e oeste do Amazonas. Outro sistema que está caracterizando hoje como um dia típico de primavera é a formação de uma frente fria ao sul do país. O sistema está recebendo suporte de ar quente e úmido da região amazônica, o que poderá provocar fortes temporais sobre o sul do Rio Grande do Sul. Hoje, a frente fria fica sobre o estado gaúcho, avançando ao longo dos próximos dias em direção ao sudeste. E também vamos ter o aumento da sensação de abafamento entre o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, justamente por conta da formação da frente fria, que causa um acúmulo de ar quente na vanguarda da chuva. E no leste do país também temos instabilidades devido à atuação de um cavado, que é uma região alongada de baixa pressão, sobre o Espírito Santo e Bahia, que poderá resultar em chuvas intensas entre o norte do estado Capixaba até o recôncavo baiano. Já o tempo firme e quente prevalece entre o norte de Santa Catarina até o sul de Minas. Por hoje é isso, Lucas. E para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente semana. Muito obrigado pelas informações. Agora vamos falar sobre agricultura irrigada. Esta, que é uma das principais ferramentas para o desenvolvimento do agro brasileiro e para alavancar o uso da agricultura irrigada, o Ministério do Desenvolvimento Regional está promovendo um seminário sobre o tema nesta semana. O objetivo é levar este modelo de irrigação aos pequenos agricultores. Mais informações na reportagem de Dilson Santaferra. O Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, e o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura promovem, no dia 18 de novembro, o primeiro Seminário Nacional de Agricultura Irrigada em Pequenas Propriedades. O evento é voltado principalmente a pequenos agricultores, indústrias e representantes do governo e da iniciativa privada ligados ao tema da agricultura irrigada. A programação inclui ainda a participação de representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do Instituto Nacional do Semiárido, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e de entidades representativas do setor. O evento visa a troca de experiências e o fortalecimento da cooperação política para garantir o fornecimento de alimentos com segurança e qualidade e discutir os desafios da agricultura irrigada como ferramenta de promoção do desenvolvimento rural. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Muito obrigado pelas informações. E antes de encerrarmos o programa de hoje, vamos atualizar os indicadores da soja. Manhã de terça-feira e a saca de 60 quilos abre a semana, sendo vendida a R$ 159,00 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. R$ 155,00 é o indicador da soja em Cascavel, no Paraná e também em Bebedouro, São Paulo. Em Rondonópolis, Mato Grosso, R$ 152,00. Em Rio Verde, Goiás, R$ 150,00. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, R$ 149,00 é o preço da soja. Em Balsas, no Maranhão, R$ 148,00. Contra R$ 147,00 a saca de 60 quilos em Pedro Afonso, no Tocantins. Com estas atualizações, nós vamos ficando por aqui. Uma ótima terça-feira a todos. E amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá! E amanhã nós estamos de volta.